Estou de volta, é, 2020, estou de volta, e os motivos de eu estar longe do canal é o de sempre. 2020, né, eu fiquei um bom tempo afastada do canal, e o motivo é simplesmente pandemia, correria no trabalho, então, desde que iniciou a pandemia, a carga de trabalho aumentou muito, muito, então, 2020 começou a atrasar os vídeos aqui, nós ficamos algum tempo sem, e 2021 não foi diferente, continuou bastante tenso, uma carga de trabalho bastante intensa, aí já no finalzinho do ano a gente voltou para as atividades presenciais, porém, eu peguei um segundo turno, então, a carga de trabalho não diminuiu, e com isso, o canal acabou ficando de lado, mas, estou de volta, e para esse vídeo de retorno às atividades aqui no canal, eu vou estar mostrando para vocês tudo o que eu li dos últimos meses, eu não vou estar falando de um por um, porque ao todo foram 99 leituras em 2021, contando com quadrinhos, contos, mas eu vou estar colocando aqui para vocês a fotinha da capa, e também a minha avaliação no Scooby, e também, futuramente, eu pretendo fazer um vídeo mostrando tudo o que eu comprei e ganhei nos últimos meses, então, bora às leituras! Tchau! 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 Tchau 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 T